Você tinha essa... A gente estava falando sobre o que é a noção da vitória e da derrota, que é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Você tinha essa noção quando você corria e ouvia essas críticas e tudo mais, ou realmente você naquele momento sentiu um pouco de ingratidão do povo? Não, Rafinha, o negócio é o seguinte, eu odeio perder até bolinha de gude, cara. Então, assim, como um bom brasileiro que não gosta de perder, eu também não gosto. Só que quando eu cheguei lá, assim, o negócio é eu explicar e a pessoa fechar o olho, esperar cinco segundos antes de ter a emoção dela e falar assim, tá, eu entendo. O outro é eu falar e o cara fala assim, olha que chorão. Tá, meu, o cara está tentando... Foda isso. Entendeu? Inveja. As pessoas adoram falar inveja. Não, o cara falou, pô, não, o outro cara fez isso, né? Eu, quando cheguei, a pessoa pergunta para mim, no contrato com a Ferrari, tinha alguma coisa escrita que se era o segundo piloto? Eu avisei a equipe, se tiver alguma coisa escrita, eu não quero. Eles falaram, não tem. Perfeito, estou dentro. Só que tinha no do Schumacher. No meu... Que era o quê? O carro reserva, nunca era meu. Então, era dele. Só que não estava escrito no meu coisa que eu era o segundo. Entendi. Mas, efetivamente, eu era. Então, o que você faz com isso? Você tem que mostrar para eles que você é tão bom quanto para que eles te deem o valor. E foi isso que eu fiz durante o tempo. No meu terceiro, quarto ano de Ferrari, o Michael nem testava mais o carro. Porque ele falava, o Rubens é melhor que eu para testar o carro. Ele que vai conseguir evoluir muito mais. Então, hoje, o nego lá vai lá, pega lá um carinha que tem grana e bota lá para andar na equipe. E aí, o que acontece? Quando você testa um microfone, o meu microfone é tipo A e o teu é B. Eles são muito parecidos. O preço é muito parecido, mas pode ser que na tonalidade, para aquilo que você precisa, o B é melhor. Se você não souber decidir em cinco segundos com uma volta de conhecimento, pode ser que você fique com A e depois você não venha conhecer o C. Você não venha conhecer o D. Então, hoje, o menino que chega lá com dinheiro, ele não dá a evolução certa para o carro e a equipe começa a ir para baixo. E o cara precisa de dinheiro. Aí, ele pega outro com dinheiro que não tem o conhecimento. É um ciclo. E vai indo, entendeu? Então, o que a gente tinha na Ferrari, hoje o cara fala assim, todos os campeonatos de construtor que eles ganharam, porque o Schumacher foi campeão e tal. Mas era um conjunto. E aí você fala, pô, mas você sente injustiçado perante o público? Não, porque eu deito a cabeça no travesseiro e eu tenho essa tranquilidade de saber que eu dei meu 100%. E sempre teve essa tranquilidade? Eu não, não tive sempre não. Isso foi um, como eu falei no começo, o processo todo de autoconhecimento era disso também. Porque eu falava, poxa, no começo eu falava, que injustiça, cara. Eu sou muito brasileiro, cara. O cara não me conhece para falar essa porcaria que está falando. Então, que triste. Eu me sentia triste. Até eu entender que quem que tinha que dar o valor mesmo para mim era eu antes de tudo. A partir do momento que eu dei, foi a hora que houve uma reviravolta e que o cara, entendeu? Se o cara tem coragem de brincar na minha cara, assim, e ele não ficar sem graça, ele é um cara muito bom. A gente tem que contratar ele, mas assim, são dois em um milhão, entendeu? Eu te confesso que a piada do Rubinho, essa piada, para mim, ela morreu rápido. Eu já entrevistei muita gente que eu falo, puta, te sacaneei a vida inteira. Mas eu acho que ficou uma piada tão manjada. Para mim, a minha opção de não fazer a piada do Rubinho não era pelo respeito à carreira do Rubinho, que eu desconhecia, porque, sinceramente, o automobilismo nunca, para mim, nunca foi a minha coisa. Eu jogo basquete. Mas, para mim, é uma piada manjada sempre foi. E o caceta e planeta é uma piada que fez para caralho. Depois que eu fui entender, quando eu fui te entrevistar a primeira vez, que eu fui ver, porra, olha aqui o que tem. Mas eu acho que as pessoas não se dão essa... Muita gente, hoje em dia mais, porque realmente eu acho que a mesa virou um pouco. Mas não se dão essa... Então, tem paciência para se informar, para saber o curso. E também não tem a vontade, porque os problemas nossos diários, eles são muito mais importantes do que eu passar todo o tempo fazendo isso ou fazendo aquilo. Então, eu quando virei... Eu fui repórter da Globo por dois anos. Então, quando eu comecei a fazer perguntas pertinentes, assim, sem faltar respeito, assim... Porque uma vez, no ponto, falaram assim... Vai lá, entrevista o massa e pergunta do ano que vem. Falei, no grid, isso não se faz. Eu não vou. O cara está concentrado para a corrida. A resposta dele vai ser amarela. Não vai, não vai. Aí o cara falou, não, você precisa. Eu falei, eu não vou. Você pode me mandar embora, mas eu não vou. Então, tem certos processos que você tem que ter. Porque é só com o cara que já passou pelo que a pessoa está passando, ele tem como avaliar a situação. Então, com o basquete, por exemplo. Você saberia avaliar um momento de ingresso ou não, entendeu? Mas é o teu ponto. O cara expulso de quadra. Eu vou lá entrevistar ele para saber o que aconteceu. Não faria isso de jeito nenhum. Então, é muito isso. Eu acho que a gente, na vida, são poucos aqueles que têm paz no coração com as atitudes. Ontem eu sentei com o meu filho para conversar de situações de pais separados, de 15 anos. É um momento que está explodindo tudo. Então, eu me sinto muito eficiente a isso. Eu gosto muito disso. Eu gosto. Eu coloco muito amor a uma coisa. Eu posso quebrar a cara. Mas no momento em que eu coloquei amor a mim, a saber o que eu dei. Ainda bem que a gente testou. Eu tive incontaminado já o Rubem. Eu daqui a pouco quero um pouco d'água. Pega um pouquinho d'água para o Rubem. Somos grandes contaminadores. Eu fui para os Estados Unidos até. Nesse nariz nosso aqui, velho, o Tussil contamina o Estado inteiro. Vamos lá. Pega uma aguinha para o Rubem. Mas no momento em que você tem isso muito claro, sabe? Do quanto você já se dedicou. E o quanto que você sabe que deu certo e o quanto que não sabe. Claro. O quanto que você sabe que deu certo. Só quem sabe isso é você. Com certeza. Não tem sentido. Eu falo... Obviamente a minha experiência é muito diferente. Eu joguei basquete de certa maneira profissional até os 24, 25 anos. Mas eu sei que eu não poderia ter ido mais longe do que eu fui. Eu fui até onde eu poderia. Obviamente essa não é a minha profissão. Eu não sou conhecido por isso. Mas em algum momento da minha vida o basquete era tudo. Eu trabalhava, fazia minhas coisas. Mas o meu envolvimento 100% era esse. Eu fui, eu me meti até onde eu podia. Joguei uma liga nacional, fui campeão estadual, adulto. Eu não poderia ter ido mais. O meu nível era esse. Eu acho que quando você sabe aonde você pode chegar, eu acho que tem uma certa tranquilidade. E quando você sabe que você fez tudo o que você podia também. Não é. E assim, não foi o fato de chegar à Fórmula 1. As pessoas falam assim, como é que foi chegar à Fórmula 1? Chegar à Fórmula 1 foi uma conquista. Mas a permanência lá, ela é muito mais difícil do que você chegar. Porque você é tão bom quanto a sua última corrida. Perfeito. Então, cara, se você fica 19 anos, que foi... Eu corri 326 corridas. Eu sou o segundo maior da história porque o Kimi Raikkonen acabou de passar. Na Wikipedia você é o primeiro ainda. É? Eles não corrigiram. Vamos deixar assim. Pessoal da Wikipedia que está assistindo, não corrige. Deixa o Rubinho primeiro. Mas então, isso não é um... Assim, não é... Ah, me dá o valor. Eu queria muito ter ganho a corrida de Interlagos. Eu queria muito ter ganho no Campeonato do Mundo. Mas eu sei o que foi passado e o que não é... Na minha cabeça não está o chorão falando assim. Aquela prova de Interlagos que acabou minha gasolina em 2003. Aquela prova estava 20 segundos na liderança. Tudo bem. Podia ter acontecido uma série de coisas. Mas aquela prova estava na bagagem e já pode ir buscar. Então... E é super compreensível também acabar a gasolina. Olha o preço da gasolina. Olha isso. Olha como está. O dólar agora. Não dá. Não dá uma dor. Não abastece. Eu fico sem gasolina uma vez a cada 15 dias. É mesmo? Eu sempre acho que... Eu lembro de você. Não me liga, hein? Eu lembro de você. Porque eu falo, não dá. Não, sempre eu falo que dá. Aí minha namorada fala, Rafael, vai acabar esse tamanho. Não, a gente chega. A gente então. Mas é isso. É isso. É uma coisa muito do ser humano. Vai dar. Não vai acontecer comigo. Não vai. Não vai não sei o que. Assim que acontece os acidentes de carro, cara. Os caras, ah, eu acho que dá para passar. Eu acho que vai. E bom. É. E o piloto, ele tem que passar por uma situação de... Ele tem que ter a arrogância de saber que... Que ele é foda. Que ele é foda. Mas ao mesmo tempo, ele tem que ter o limite do que é palpável. Porque se não, você vai tentar... O cara fala para ele assim, olha, você freia no cem, é uma curva de quarta marcha e tal. Ele vai e tenta fazer a pé embaixo em cesta, entendeu? Esse cara, ele sai... Não é que ele bate. Ele sai do autódromo. Ele cai do outro lado, entendeu? Então, é um cara que ele precisa ter... E acontece muito. Tem crianças que não tem muita noção. E assim, quando eu estou em uma palestra que o cara me pergunta assim, o meu filho está tentando seguir carreira. Qual é o teu maior coisa para falar para ele? A maior coisa que eu tenho para falar para ele é assim, é ele que gosta ou é o pai? Porque se for o pai... Já era. Vai chegar uma hora em que ele não tem futuro nenhum. Total. Ah, tem um documentário na Netflix que você viu, Trophy Kids. Eu não vi. Pá, é incrível, que mostra. Nos Estados Unidos, os pais são loucos, né? É. O cara quer que o filho seja futebol americano e o menino não está nem aí. Os caras vão e enchem o saco. E é tipo, é incrível que fala exatamente sobre isso. Sobre a relação dos pais de atleta nos Estados Unidos com os atletas. A cobrança, a encheção de saco. É difícil, cara. Ainda mais para você que tem um filho que está nisso aí. E ele, você está falando, ele sente essa cobrança de ser filho do Rubinho? Ele ainda sente isso? Ainda sente. Quantos anos ele tem? 19. E ele está correndo o que agora? Ele está correndo de fórmula... É o que é a antiga fórmula Renault, que é uma categoria de base com ingresso à FIA, que é a Fórmula 1. Tá. É a fórmula do Rubinho?